Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pichal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os novos gabinetes da Pichal modelo Pulsar. E se você já tá curioso pra conhecer esses gabinetes maravilhosos, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e agora esse editor pode puxar a vinheta. Então, aqui ao meu lado nós temos o gabinete Pulsar no modelo RGB na cor branca. Antes de começar a falar pra vocês sobre a estrutura e também sobre a construção dele, quero avisar que esse gabinete aqui, ele conta com três opções. Essa aqui que tá ao meu lado, que tem as fãs RGB na frente e a na cor branca. A versão RGB na cor preta, e daí ele vem com três ventoinhas RGB. E também temos a versão preta com ventoinhas sem iluminação. Mas de qualquer forma, ao longo do vídeo a gente vai falar sobre essas ventoinhas e suas especificações. Mas agora vamos falar sobre a estrutura e a construção desse gabinete. Como vocês podem perceber, na frente ele é todo feito em malha mesh. Isso vai garantir que entre um fluxo de ar bem legal pra dentro do gabinete e mantenha o seu hardware bem refrigerado. A estrutura desse gabinete é toda feita em aço, 0,4mm de espessura. E a lateral dele é feita em vidro temperado fumê de 0,5mm de espessura. Ele tem um design bem bonito, bem minimalista. E vai agradar bastante a galerinha que não gosta de gabinetes muito extravagantes. E também que procura um gabinete mais compacto, porque esse aqui ele tem umas medidas bem mais compactas do que a maioria dos gabinetes. Aqui na lateral onde tem o vidro temperado, nós temos uma parte de baixo feita em metal. E ali vai ter um selinho falando que é desenvolvido pelo Pichal Group. Então significa que esse gabinete aqui, ele faz parte do guarda-chuva Pichal. E também foi feito pela nossa equipe de desenvolvimento de produtos. A frente dele é toda lisa, então não vai ter nenhum logo. E na parte de cima, ao lado ali do painel frontal, nós temos o logo da Pichal. Aproveitando que a gente mencionou o painel frontal, nele você vai encontrar duas entradas USB 2.0 e uma 3.0. As entradas pra headset e microfone. Um botão power e um botão pra gerenciar a iluminação RGB da Venturi. Mas aí na versão que não tem iluminação, esse botão é substituído por um botão reset. Ainda sobre a região do painel frontal, mais ao lado ali nós temos uma entrada de ar com filtro antipoeira imantado. Além disso, temos a entrada de ar na frente que eu havia mencionado, que também tem um filtro antipoeira. Ele é preso diretamente ali na parte da frente da tampa da frontal. E temos uma entrada de ar na parte traseira, responsável pela fan. E também temos uma saída de ar na fonte, também com filtro antipoeira. E esse é preso por presídios. Na parte de trás nós temos quatro slots de expansão, responsáveis pela instalação da nossa GPU. E também temos a parte onde você vai encontrar o espelho da placa-mãe pra você instalar. E também a saída da fonte pra você colocar o cabo e também gerenciar a sua fonte ali, liga e desliga. Agora vamos falar sobre a parte interna do gabinete pulsar. Nesse gabinete você vai conseguir instalar uma placa-mãe mini-TX ou micro-ATX com cooler de até 160mm. Pra GPU ela tem suporte para até 28cm. Dependendo ali da configuração que você for utilizar, se tiver um water cooler, a medida pode variar. Mas se você for utilizar já com as fãs que vêm com o gabinete, uma GPU de 28cm consegue ser instalada tranquilamente dentro dele. Aproveitando que eu mencionei sobre as ventoinhas, esse gabinete acompanha três ventoinhas de 120mm na parte frontal. E daí, claro, vai variar conforme o modelo que você for escolher. Então temos a versão preta e branca com ventoinhas RGB e também temos a versão preta sem as ventoinhas RGB. No caso ele vem com a ventoinha na cor preta lisa. Mas caso você queira substituir essas ventoinhas, na parte frontal você consegue instalar ventoinhas de 140mm. No caso são duas no total. Na parte superior você consegue instalar duas de 120mm também. E na parte de trás, uma de 120mm. Mas caso você queira substituir essas ventoinhas por um water cooler, você consegue também. Na frontal e na parte superior você consegue instalar um de até 240mm. E na parte de trás você consegue instalar um de 120mm. Lembrando novamente que você deve se atentar à espessura desse water cooler. Porque dependendo do modelo que você for escolher, a sua configuração pode diminuir um pouquinho, principalmente na parte da GPU. Esse gabinete ele conta com passio cover com suporte para fontes padrão ATX. E ao lado da fonte você vai ter dois slots de instalação de HD de 3.5 polegadas. Mas caso você queira utilizar SSD, você terá suporte para até três SSDs de 2.5 polegadas. Dois serão instalados ao lado da placa mãe e um pode ser instalado ali no slot do HD. Mas caso você queira utilizar HD e SSD simultaneamente, aí você vai poder utilizar dois SSDs e dois HDs. Agora vamos falar sobre as especificações das ventoinhas. Para quem optar pelas versões RGB, a especificação da ventoinha é um pouquinho diferente da versão com as ventoinhas lisas. Vou iniciar primeiro com a especificação das ventoinhas RGB. As ventoinhas RGB elas tem dimensão de 120 milímetros, como é bem mencionado. A velocidade de rotação é de 1200 RPM. O tipo de rolamento é hidráulico. O fluxo de ar é de 49,8 CFM. A pressão de ar é de 1,18 milímetros por coluna de água. O nível de ruído é de 23,2 decibéis. A conexão é através de molex de quatro pinos. E a expectativa de duração é de 30 mil watts. Agora, sobre a versão sem iluminação RGB. A dimensão também é de 120 milímetros. A velocidade de rotação é de 1500 RPM. O tipo de rolamento também é hidráulico. O fluxo de ar é de 70 CFM. Pressão de ar de 1,59 milímetros por coluna d'água. Nível de ruído de 31,10 decibéis. E a expectativa também é de 30 mil horas. E os conectores também são de molex quatro pinos. E por último, vamos falar sobre as medidas do gabinete pulsar. Ele conta com 42 centímetros de altura por 36 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Então é um gabinete que, ao mesmo tempo, ele tem um tamanho bem compacto, que vai caber em praticamente qualquer mesa. Mas também ele tem espaço suficiente pra colocar uma configuração desde a mais simples até a mais high-end. E fora também que ele é um ótimo custo-benefício, afinal ele já vem com três ventoinhas. Daí você não vai se preocupar em colocar ventoinhas já de início quando você montar o seu PC. E esse foi o vídeo sobre os gabinetes lançamento modelo pulsar. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, comenta aqui embaixo o que você achou desses gabinetes e quais são os próximos produtos que você quer ver aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, considere se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificação, assim o YouTube sempre vai te avisar quando a gente postar um vídeo novo. De qualquer forma, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.